Rasga com ele pra cortar o Gabriel. Bate o rebate da área, opa! Falta, falta, falta do Moisés no Rodriguinho. Olha o Valdívia, bateu! Gol! Do Cuiabá! Valdívia, honra a camisa no... Levantamento pra área, bora desviar do toque de cabeça. Pediram pênalti, tira o Marlon. Pediram pênalti pra equipe do Inter. Agora o Gabriel vai... O árbitro vai confirmar. Pênalti! Vermelho pro João Lucas. E tá certo também, Bernardo. O cartão vermelho já tinha amarelo, um segundo amarelo. Correu, bateu! Gol! Do Internacional! Carlos de Pena, honra a camisa número...